Agora é decisivo e vale jogar com toda a habilidade que um time tem na busca pelo acesso. Se tiver que dar balão, a gente vai dar balão. Se tiver que botar a bola no chão, vamos botar. Mas o importante é chegar lá, dar o nosso melhor, com garra, com determinação e botar o Ferroviário na Série C. Mesmo entrando em campos já na Série C, o Ferroviário não quer saber de se acomodar não. Dá vontade do empate, mas não podemos se apegar a isso. Sabemos que vamos encontrar a equipe qualificada, então a gente não pode estar muito tempo lá atrás, porque time que só defende toma gol. Não é exagero dizer que esse é o jogo mais importante dos últimos anos para o Ferroviário. Se pelo menos empatar, chega às semifinais e garante acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Mais do que nunca, é importante manter a invencibilidade. A gente sabe que temos um bom desempenho fora de casa, então esperamos se apegar a isso também, levar como um ponto positivo para que a gente possa vencer a equipe do Campinense e subir o time do Ferroviário, que é o mais importante para a gente. Quem já conhece o adversário sabe que todo cuidado é pouco. Eu joguei lá, eu sei o que é jogar contra eles lá dentro, lá no passado eu estive na Série D. É bastante complicado porque o torcedor vem e ele apoia, ele chega, mas como eu falei, nossa equipe está preparada quanto a isso. E quem sabe decidir mais uma partida e colaborar para que o Ferroviário consiga subir mais um degrau na escada do Brasileirão. Deu certo no primeiro jogo, quem sabe eu possa fazer mais um golzinho lá e ajudar a nossa equipe a sair vitorial. O dia de ano vai ser a primeira, golaço, 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 que golaço, que golaço! Amém!